Um monte de criança, assim, assim, assim Não, assim, 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 você não faz nenhuma coisa Vai, eu tô na floresta, eu vi, eu vi Eu vi um monte de criança, assim, assim, assim Caminhando na lourada certa, eu vi, eu vi Um monte de criança, assim, assim, assim Caminhando na lourada certa, eu vi, eu vi Um monte de criança, assim, assim, assim Caminhando na lourada certa, eu vi, eu vi Um monte de criança, assim, assim, assim